Eita, Igor, joga uma briba aqui em cima, ó. Olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima. Aqui onde eu tô pingando, ó. Joga uma briba aí. O cara jogou já. O cara jogou. Reforça ali no mesmo esquema. E bota o Hulk, pelo amor de Deus. Boa, garoto. É, reforça essa parede aqui, ó. Que eu pinguei. Homem, eu vou colocar o arame aqui nessa porra. VRAW! Caralho! Morri! Meu irmão! Os caras abriram um de cada lado aqui o bagulho, pô. Meu irmão, eu vou gravar essa porra. Precisa ver, velho. Foi surreal. Tô indo, tô indo. Foi surreal, velho. Foi surreal essa porra, bicho. Eu vou gravar, velho. Olha lá atrás do meu avô. Caralho! Foi surreal, pô. Puta que pariu. É a minha dupla, sai ela aí, velho. Nós deu com a arma rosa. Só porra. E aí, velho. E aí, velho.